E aí galera, beleza? Aqui quem fala é a Bela Campos. Vitor, eu tô aqui, uai. Hoje o vídeo é sobre pessoas altas. Então galera, hoje eu convidei o nosso querido embaixador Sala F pra contar pra gente quais são os requisitos que uma cadeira precisa ter pra comportar uma pessoa alta. Como vocês sabem, o Sala tem tipo 3 metros de altura, então nada melhor que ele pra responder essas perguntas pra gente. Então, Salinha, conta aí pra gente o que você acha que uma cadeira precisa ter pra comportar uma pessoa alta, o que te incomoda numa cadeira, o que você acha que precisa ter pra sustentar o seu corpo. Ô Bela, eu acho que entre algumas coisas, quem procura, principalmente pela DT3, procura conforto, procura se sentir bem na cadeira. E quanto maior a gente é, mais a gente quer conforto, espaço. E isso acaba acontecendo se você tem uma Rhino, por exemplo, que é o caso aqui. E você poder usar... A Rhino como faz parte da linha Premium, da linha Prime que a gente tem na DT3, tem alguns recursos, por exemplo, como um braço 4D, que você se ajusta melhor, porque a gente meio grandão, fica quase que um lango-lango. Então você tem aí um pouco mais de ajuste de recurso pra você aproveitar da cadeira. Eu, particularmente, por ser bem alto, você tem essa linha de corpo aqui que te garante ficar mais tempo na cadeira sem ficar cansado ou sem sobrecarregar a coluna, sem contar o próprio espaço que a cadeira te dá, a altura de encosto. Então são N vantagens que, como eu te falei, quem tá procurando conforto na linha DT3 vai encontrar numa cadeira que tá preparada pra receber, gente, tanto grande quanto um pouco mais larguinho, né? E tem alguns pontos que a gente precisa se atentar na hora de escolher uma cadeira. É muito importante que a gente preste atenção nas laterais da cadeira. Ela precisa comportar bem a nossa perna pra que a nossa perna movimente tranquilamente. Nossos pés precisam estar encostados no chão e as nossas pernas num ângulo de 90 graus. E caso você queira saber mais sobre ergonomia, vocês já sabem, é só clicar no vídeo aqui do card. Então é isso, galera! Quero agradecer aqui o nosso embaixador Sala F. Obrigada, Salinha. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela sua fala com o pessoal, porque eu não tenho muito espaço de fala aí. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a escolher o modelo que vai se adequar melhor ao seu corpo. Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir DT3 Sports em todas as redes sociais pra ficar por dentro de todas as novidades. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e queijos. Tchau!